CD Marra Pura, o grupo mais marrento do pagode, tirando onda nas paradas, lançando o seu mais novo CD, Fica na Tua, incluindo os sucessos, qual é? A nova sensação, Aê! O novo hit da night, Show! E faz de abônus, Romário! Romário, meu amigo de terra, meu irmão camarada, ele é marrento igual a nós, ele via a porrada, no sábado joga futebol, lá na praia da marra. CD Marra Pura, mais um lançamento Mar Record.